Oi gente, tudo bom com vocês? Meu nome é Bruna Carvalho, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal e hoje vim trazer um vídeo diferente aqui para vocês, estou em um lugar diferente aqui quem aí me acompanha aqui há mais tempo sabe que a gente fez a sementeira, mostrei tudo aqui no canal e a gente já começou a tirar a sementeira, gente, olha a qualidade que está, ela está muito linda tem até lá no canto dos viveiros, pé de cacau, vou mostrar aqui para vocês o que eu estou fazendo hoje a gente já tirou aqui, dessa parte aqui, que eu já aproveitei, plantei coentro aqui, tirou dessa parte e dessa aqui porém essa aqui tinha os pezinhos mais finhos, porque fica no meio dos grandes, fica mais finho olha esse aqui, bem grandão, e aí tem um fininho, sabe, que ele acaba ficando no meio e aí acaba não caindo água esse aqui deixou para o que a gente vai clonar ele, e aí esses fininhos eu estou separando, botando ali para poder cuidar deles, colocar adubo, bater adubo também, adubo foliar não que esteja feio, né, se precisar planta sim, porém como a gente ainda está preparando a terra a gente vai cuidar um pouco desse mais, para ele engrossar e ficar mais bonito por mais a gente que esteja fininho, ele não está feio, tá vendo, aí ó aí eu estou colocando aqui, eles aqui, nessa canteirinha aqui, que a gente já tirou daqui também, tá vendo lá é os que morreu, e aqui estão as mudas, que eu estou separando que ela não está feia, mas ela está mais fininha aqui no lado tem ainda, que eu não mudei, ó ela sempre fica assim, umas bem grossinhas, e uma mais fininha perto não tem jeito inclusive elas estão bem secas, a gente ficou achando que ia chover e não chover hoje tem que molhar bem molhado elas e eu vou seguir aqui, depois vou mostrando para vocês mais um pouco vou mostrar também as clonagens ali para vocês daqui a pouco fileira e algumas outras, a gente está clonada que, no caso, a gente pega um galinho de uma planta já adulta e clona no pezinho de cacau vou mostrar aqui para vocês desse jeito aqui, ó, tem que ter bastante delicadeza no momento de tirar a sacola, eu vou tirar algumas agora e, no caso, como ela está bem fraquinha, sabe, para não ficar tão exposto ao sol, a gente vai deixar essa sacolinha então eu vou tirar essa sacolinha e tirar a cordinha, tem a cordinha aqui embaixo, tá vendo? e vou deixar com ela, para essas folhinhas tomar força, né, ficar mais fortinha, para depois a gente tirar tudo e aí e aí e aí e aí Tchau.